Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Sapata, chefe de gastronomia funcional e estou aqui hoje para ensinar para vocês uma receita incrível com a mistura mixture da Amafil. É um bolo de laranjas com ganache de chocolate branco e pistache. É delicioso, super fácil de fazer. Bora aprender? A gente vai começar batendo a massa no liquidificador. O primeiro ingrediente que a gente vai usar é o suco natural de laranjas. A gente vai bater ele com açúcar demerara. É bem rapidinho, dois minutinhos até espumar essa mistura. Em seguida a gente vai acrescentar os ovos, as raspinhas de laranja, o óleo de coco e a nossa farinha mixture. Essa farinha, além de ser em glúten, deixa a receita muito levinha, vocês vão ver. Agora a gente tem, opcional para quem gosta, o extrato de amêndoas, que dá um toque muito especial a esse bolo. E vamos bater tudo de novo. Assim que a massa estiver bem homogênea, a gente vai acrescentar o fermento em pó. Aqui a gente tem uma colher de sopa. E não precisa bater de novo, é só misturar com a colher. Agora com a nossa massa batida já 100% homogênea, a gente vai precisar de uma forma. Essa forma tem mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro. A gente vai untar ela com óleo de coco. E lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido desde o começo da receita, a 180 graus. Fora montada, a gente vai agora despejar a nossa massa e levar para o forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Enquanto o nosso bolo assa lá no forno, nós vamos fazer a segunda parte da nossa receita, que é a nossa ganache de chocolate branco. Para esse ganache, eu escolhi um chocolate de muito boa qualidade, que não tem gordura hidrogenada, não tem lactose. Enfim, um chocolate branco que tenha pouco açúcar. Então é importante a gente pensar nesse detalhe quando for escolher o chocolate. Além do chocolate, a gente vai precisar de leite de amêndoas, um pouquinho de suco de limão siciliano, pode ser o limão tai chi também, e os pistachos que já estão triturados aqui na bacia, prontos para a gente fazer a decoração no final. Aqui para o ganache de chocolate branco, a gente vai usar o banho-maria. Então a panela aqui já está com um pouquinho de água no fundo. O nosso recipiente já tem o chocolate branco. E a gente não precisa deixar a água ferver. Conforme a água for esquentando, o chocolate vai derretendo aqui dentro da panela. Bom, assim que os tabletes se desfizerem, igual ele está aqui, a gente vai acrescentar o leite, que está em temperatura ambiente, esse leite de amêndoas, e um pouquinho do suco de limão. E vamos continuar mexendo para a ganache ficar bem lisinha. Quando ele já estiver líquido, a gente vai desligar o fogo, e com o fuê a gente vai bater até tudo estar bem homogêneo. Essa é a nossa textura final. A gente vai deixar agora ela perder temperatura para colocar no bolo quando ela já estiver fria. Você pode deixar um pouquinho na geladeira, principalmente se você quiser a textura para rechear o bolo. Nosso bolo já saiu do forno. Depois de 30 minutinhos, esse é o resultado final. E esse daqui é o resultado da nossa ganache de chocolate branco, depois que ela perde temperatura. Essa daqui ficou na geladeira e depois a gente só precisa bater com a colher mesmo para ficar com essa textura veludada. Agora a gente vai montar o resultado final do bolo. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Você pode servir a ganache separada, mas aqui a gente vai decorar o bolo e vai deixar ele prontinho para servir. Bom, agora é o resultado final. Agora que a gente espalhou a ganache, a gente vai salpicar em cima do bolo o pistache que já está triturado. Esse pistache é o sem casca e sem sal. E eu bati ele no processador mesmo. Agora sim, está 100% pronto o nosso bolo de laranja com ganache de chocolate e pistache. Esse bolo fica lindo e serve tanto para o dia a dia quanto para um evento especial. Espero que vocês gostem, façam essa receita em casa e me marquem nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma